A Polícia Civil prendeu nesta manhã um homem de 52 anos de idade suspeito de tentativa de envenenamento. Isso aconteceu no Riacho Fundo 2. E olha essa. As vítimas seriam a esposa do cabra com 36 anos de idade e duas crianças de 8 anos de idade. Entendeu os detalhes desse caso? É a Jéssica Nascimento que vai falar com a gente agora. Jéssica, como assim? O que aconteceu? É com você. Boa tarde. Oi, Fred. Muito boa tarde para você, para quem está acompanhando o nosso Balanço Geral nesta segunda-feira. Um caso realmente, né, Fred? Muito chocante. Isso tudo aconteceu ontem à tarde, no domingo, no Riacho Fundo 2. Estavam aí na casa esse homem que foi preso de 52 anos de idade, ele que trabalha como pedreiro. A esposa dele, de 36 anos de idade, o filhinho dela de 8 anos, lembrando que essa criança não é filho do pedreiro, e um amiguinho do filho dela que também tem 8 anos de idade. Então, ali, em um determinado horário, né, da tarde de domingo, esse pedreiro decide fazer o quê? Um bolinho de chuva. Ele fala, ó, vou fritar um bolinho de chuva, vai ser o nosso lanche da tarde. Então, ele frita, serve todo mundo. E aí, Fred, depois que todo mundo lancha, depois que todo mundo come esse bolinho de chuva, eles vão até uma igreja. Todo mundo ali, o pedreiro, a esposa, o filho da esposa e o amiguinho. Só que assim que eles chegam, Fred, na igreja, todo mundo ali começa a passar muito mal, sentir ali uma dor na garganta, dor no estômago, uma sonolência danada. E aí, a amiga chama a ambulância, uma das amigas ali da igreja, né, percebe ali que tá todo mundo passando mal e aciona ali o corpo de bombeiros que encaminha todo mundo para a UPA do Riacho Fundo 2. E ele ali no meio, viu, Fred? Fingindo ali que tava passando mal, só que a amiga desconfiou e acionou a polícia civil. E quem dá mais detalhes pra gente agora sobre esse caso é a delegada aqui do Riacho Fundo, que está conosco aqui ao vivo. Muito obrigada pela sua participação, por conversar conosco aqui no nosso Balanço Geral. Depois que todo mundo vai pro hospital, a polícia é acionada e aí começa a investigação, né, doutora? Sim, assim que chegou a notícia, a delegacia, por intermédio de uma amiga da ofendida, os policiais iniciaram as diligências, foram ao hospital, falaram com a médica da UPA e ela disse que provavelmente aquilo não se trataria de uma intoxicação simples. Os policiais foram à casa da ofendida e localizaram uma cartela de 30 comprimidos de clonazepam, que é um medicamento controlado, conhecido como Rivotril, suspeitaram, né, dessa cartela que estava vazia, apresentaram à delegacia. O autor, a princípio, confirmou, disse que havia tomado, colocado o medicamento no leite, porque ele queria se matar, mas depois ele não quis falar formalmente os motivos pelos quais ele havia feito isso. E um detalhe dessa história, né, doutora, é que essa mulher, viu, Fred, de 36 anos de idade, ela já estava tentando sair desse relacionamento já há algum tempo, eles estavam juntos há mais ou menos 4 anos, mas ela queria sair e ele não aceitava o fim do relacionamento. Sim, ela disse que durante todo o relacionamento, foi um relacionamento muito conturbado. Ele era muito agressivo, fazia muita pressão psicológica com ela o tempo inteiro, dizendo que ela não sabia fazer nada, que ela estava fazendo demonstrações de atenção para outros homens, era muito ciumento, muito possessivo, mas ela com vergonha, ela tinha vergonha de contar o que ela vinha passando. Há 4 meses ela resolveu pedir a separação, eles eram casados e ele não aceitava, ele dizia que não ia dar o divórcio de forma alguma, que não ia aceitar e que não iria sair de casa. Mas mesmo assim, por ela ser conhecida no meio da entidade religiosa que ela frequenta juntamente com a família, ela vinha tentando resolver isso de uma forma amigável, por meio de aconselhamento espiritual e dessa forma chegou nesse ponto. Então ela não tinha registrado nenhum boletim de ocorrência contra esse homem, né doutora? Nunca, ela nunca tinha registrado nenhum boletim de ocorrência contra ele. Agora doutora Varma, como é que estão essas 3 pessoas? A gente tem informação que pelo menos as crianças foram transferidas para o hospital do Guará. A senhora tem aí alguma informação sobre o estado de saúde delas, essa mulher de 36 anos, eles correm risco? Não, a ofendida já foi liberada, ela já passa bem. As crianças até ontem estavam internadas no hospital do Guará em estado estável. Não corriam risco de vida. E agora esse homem, ele já passou por uma audiência de custódia? A gente já sabe quais os crimes que ele pode responder? Ele vai responder por uma tentativa de feminicídio e duas tentativas de homicídio, por causa das duas crianças que foram envenenadas. E a audiência de custódia provavelmente deve ser agora à tarde. Doutora, a gente chama, convida agora o nosso apresentador Fred Linhares para bater um papo conosco. Fred, se ali o pessoal não tivesse agido rapidamente, provavelmente estaríamos falando aí de mais um novo feminicídio aqui no Distrito Federal. E o pior, né? Uma morte aí, duas mortes de duas crianças de apenas oito anos de idade. É um covarde, né Fred? Colocar ali remédio para dormir. A gente sabe como esse remédio é forte, ele é uma tarja preta, só é vendido ali depois que o pessoal consegue ali uma autorização, né? Desse médico, uma receita médica. E ele coloca aí nesse bolinho de chuva frita e dá aí para duas crianças e para a mulher dele, Fred. Não, numa super dosagem aí, cara, mata, mas mata mesmo. Tem, pô, quantas pessoas aí, inclusive, já praticaram auto-extermínio tomando remédio, né? Esse cara vai dar para a criança de oito anos de idade e para a esposa. Eu tenho duas perguntas aí que eu acho que dá para a doutora responder aqui rápido para a gente. Uma é se esse cara tinha passagem pela polícia e outra é se ele confessou o crime que queria matá-las. Doutor, o Fred tem duas perguntas aqui para a gente. Primeiro, é se esse homem, esse pedreiro de 52 anos de idade tinha passagem pela polícia e a segunda pergunta é se ele confessou, se ele disse que realmente tentou aí colocar esse remédio, lembrando que foram 30 comprimidos aí, com a justificativa de querer matar a companheira. O ofensor, ele não tinha antecedentes criminais nenhum e, quando ele foi conduzido à delegacia, ele disse que havia colocado os medicamentos no leite porque ele queria se auto-exterminar. Mas não explicou por que ele queria se auto-exterminar, mas antes queria exterminar a ofendida e as duas crianças. Não faz muito sentido ele querer se auto-exterminar porque o Fred foi levado ele para o hospital e foi constatado aí que ele não tinha, né doutora? Não tinha nenhum sinal de intoxicação. Ele até tentou simular que estava passando mal, mas os médicos que o atenderam disseram que ele não tinha nenhuma alteração, apenas a mulher e as crianças. Perfeito, doutora. Muito obrigada pela sua participação e a gente, claro, continua acompanhando esse caso, né Fred? Porque esse homem agora vai responder por tentativa de feminicídio e também por tentativa de dois homicídios aí por conta dessas duas crianças de oito anos. E fica aqui a nossa torcida para que todo mundo aí se recupere, que essas crianças tenham auto aí o mais rápido possível. Cara, graças a Deus nós chegamos aí ao vigésimo sexto feminicídio, né? Esse cara com certeza ele fez para matar. Aí vem um desgraçento desse e fala que, ai não, eu queria me matar. Aí chega lá, finge que está passando mal. Ah, é muito safado, viu rapaz? Pronto, agora a cadeia vai ser grande. A tentativa de feminicídio e duas tentativas de homicídio de crianças, a cadeia vai ser grande.